Olá pessoal, uma boa tarde a todos, estou aqui em São Luís, no Aranhão e estou aqui aguardando para descarregar, resolvi falar o respeito que o cliente tem com motorista de caminhão e um caminhão com a crassa em si. Cheguei de manhã, ontem cedo, entreguei a nota, eles pegaram e disse, vou levar para o gerente, levou a nota lá, uns 5 minutos depois retornou. Aqui só recebe segunda-feira, cheguei ontem, terça-feira, para segunda, 8 dias, vamos botar, e é desse jeito, ninguém diz nada, ninguém dá atenção, é só falar que não recebe, pronto, e não pegou a nota, não ficou com a nota. Praticamente aí, se eu sair daqui e retornar na segunda-feira, para todos os efeitos eu cheguei na segunda, né, porque quem vai não tem nada registrado, é desse jeito, só que eu passei para a empresa e está registrado na empresa que eu cheguei ontem, né, mas eu fiquei aqui, não saí da área dele, estou aqui aguardando. Tem camarada aqui que vai para o posto todo dia, um posto aqui para ficar, dá o que, uns 8 quilômetros, quando ele passar 10 dias aqui, igual teve um aqui, passou a situação ontem que vou fazer uma loja desse pessoal aqui, foi 12 dias para fazer 3 lojas. E é assim, não falta de respeito muito grande, muito grande, e a gente não tem a quem recorrer. Para completar, a empresa que manda, não quer pagar diária? Não quer não, não paga, né? E aí a gente fica 10, 12 dias, com prejuízo, com prejuízo. Essa é a situação do caminhão hoje, no país. O óleo liso, do preço que ele está aí, na classe mesmo, parou de falar, mas nunca ninguém falou nada, se está bom, se está ruim. Deve ter melhorado aí, eu que não estou sabendo, né? Procurar me informar direito aí, porque todo mundo parou de falar. Às vezes é só, só eu estou abastecendo o cara aí. Mas é assim mesmo, brincadeira, essa parte, né? Coisa está feia e a gente não pode fazer nada. Mas é isso aí, é só aguardar, que eu por aqui, até o próximo vídeo aí. E aí